Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês, gente? Graças a Deus, né? Estamos aqui para mais um vídeo. Um vídeo muito legal, muito bacana, viu? É isso mesmo, gente. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho e comente aí, tá bom? O que vocês acharam do vídeo aí? Gente, ó, eu fiz um vídeo esse dia atrás aí, desse comedor aqui de canarim, passarinho assim, né? Que você solta aí, você põe lá na varanda, qualquer lugar na roça aí, na ar, pendurada, e põe fubá grosso aqui, ó, né? Põe xerém. Até aqui, ó, comprei um fubá grosso ali, tá vendo? Meio moído, né? E eu vou pôr, vou estar pendurando. Eu fiz isso aqui, ó, né? Expliquei como é que faz aí, tem um vídeo mostrando aí. Agora eu vou colocar ele ali, vou precisar descer aqui, ó, tá vendo? Para estar fincando ali no mouro ali, para me pendurar, né? Vou cortar ele aqui. Cortei ele, ó. Tá vendo? Então eu vou ficar lá, vou pôr ele assim, ó. Talvez dá certo, né? Mas dá. Mas eu vou pôr o xerém, né? O fubá grosso aqui dentro, ó. E vou estar mostrando para vocês lá, né? Vamos ver se vai dar certo, os canarinhos vão vir, né? Olha lá, eu já vou estar pendurando ele ali, ó. Eu vou... Colocar aqui. Vou ter que bater ali. Bater esse vergalhão aqui, né? Vou estar pendurando ele aqui, ó. Aí, ó. E aí, gente, ó. Pendurei, já fiquei legal pendurar. Descomendouro lá, né? Gosto muito de criação. Já vou estar pondo, ó. Um pouquinho, né? Vou colocar aqui, ó. Vou pendurar ali, ó. Para ver se vocês costumam vincar, né? Olha lá, gente, ó. Pendurei. Tá vendo? Aí. Pendurei aí, ó. Vamos ver se os... Olha aqui, eu posso usar um, vem tudo, né? Aí, ó. Esperar para ver se vocês vêm. Olha, eu queria filmar aí as comendas ali, sabe? Mas não sei se vocês vão... Vim agora, né? Vamos ver. Se vocês vêm agora, eu falo com vocês aí. Eu mostro para vocês aí, né? Vão? É, eu mostro. Eu queria mostrar para vocês aí, já arrumado. Ah, gente, aqui, ó. Aproveitar e mostrar aqui o... A varanda aqui que eu aumentei aqui, ó. Tá vendo, ó? Já reboquei lá. Pedaço ali, eu aumentei aqui, ó. Né? E reboquei aqui o pedaço que eu falei com vocês. Que tava sem rebocar, ó. Agora ficou a parede toda rebocada. Tá vendo? Tá vendo? Agora nós vamos pintar, né? É aquela ali que não rebocou o por último. Não tá pintado. Eu tô querendo mudar a cor, sabe? Mudar a cor da casa. Que cor que vocês acham aí? Eu tava pensando... Eu não sei se é camurça, uma cor meio assim... Uma rosada, meio vermelho... Meio rosada. É marrom. Mas assim, com um pouquinho de um tom de vermelhado. Sabe o que é? Não sei como é que chama aquela cor. Se é pêssego. É um trencinho. Tô aqui. Eu tava querendo. Eu vou mudar ali a cor. De tudo, né? Aqui, ó. Como é que chama? Se alguém souber o nome de uma cor bonita assim... De um marrom clarinho. Um bege, né? Tipo um bege. Me fala aí o nome da cor aí. Pra mim tá comprando a tinta, gente. Né? Pra mim pintar. Tem que pintar as janelas. Mas janela eu pinto de branco, gente. Eu acho que fica bonito. Né? Tá vendo que é um pedaço de rebocado ali, ó? Mas puxou aumentando, ó. Ficou muito bom, gente. Ficou muito bacana. Tá vendo? Então é isso, irmão. O vídeo aqui é... É... Hoje é sobre... O comedor de... Pra passarinho, né? Tá lá. Agora é esperar... Esmin, né? Assim que eu pegar... Com os dias ali... Comendo ali. Se tiver comendo ali... Eu... Eu quero ver se eu filmo pra mandar pra vocês. Tá bom, gente? Então por enquanto o vídeo é isso aí, gente. O de hoje, né? E já já vamos ter mais novidade aí. Tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like. Compartilhem o vídeo. Ative o sininho. E comente aí. O que vocês acharam da minha ideia. De pôr... Naquele lugar ali, ó. Porque ali eles após naquela árvore lá. Naquele gai lá. Tá vendo? E eles chegam e ficam chinhas. Mais tarde que eles vêm. Ó. Então é isso aí. Tchau. Fiquem com Deus. Um abraço pra todo mundo aí.